Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Vamos hoje falar um pouco sobre o Pagani Zonda, que foi o primeiro carro feito pela Pagani. Mas não é qualquer Pagani Zonda não. Esse daqui é um Tinky Roadster. Tinky significa 5 em italiano, que mostra o número de unidades que foram produzidas do modelo. Apenas 5 unidades. Esse carro conta com motor V12 aspirado, de 688 cv e 78 kg de torque. Era o hipercarro da época. E pesa menos de 1300 kg, ou seja, uma excelente relação de peso-potência. É um carro muito leve. Vocês podem ver que esse carro tem vários detalhes em fibra de carbono. Então ele realmente é um carro muito mais potente do que o Zonda normal e muito mais leve também. O câmbio foi todo recalibrado para ter trocas ainda mais rápidas. Um câmbio automatizado. O motor foi todo produzido pela AMG. Então vocês tem ideia do que a AMG faz nos modelos da AMG? Imagina um motor V12 de hipercarro. Realmente esse carro tem uma importância histórica muito grande para a Pagani. E também é muito bonito, né? Esse carro parece até um batimóvel. E é sobre ele que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Então se você gostou da ideia, deixe seu like aí. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. E bora falar um pouco sobre o Pagani Zonda. Bora para o nosso test drive. O Zonda surgiu em 1999, ficando em produção até 2012, com vários modelos especiais. Só que ele tem um desenho de carro quadradão da década de 80 e 90, né? Ele também é bem simples, bem espartano. Só que essas qualidades fazem dele um carro muito bom na pista. Por exemplo, por ele ser um carro quadradão ali do final dos anos 90, ele é bem pequeno, bem compacto. Então as dimensões dele não são tão grandes assim. O que acaba fazendo com que ele seja muito bom na pista. Ainda mais num modelo como esse aqui, que é o modelo Tinky Roadster, com vários detalhes em fibra de carbono. Ainda mais potente, mais leve, com o câmbio recalibrado. E apenas 5 unidades foram produzidas desse Pagani aqui. Então é um carro altamente exclusivo, né? É daquela onda de carros feito artesanalmente, sabe? E o motor de V12 que foi produzido pela AMG. Vocês têm ideia do que é essa insanidade? O ronco do motor também. Vocês estão vendo aí que é um ronco de respeito, né? E não é à toa que esse Pagani Zonda apareceu na capa do jogo Need for Speed Hot Pursuit. Lá em 2010, um jogo que saiu para Playstation 3, Xbox 360 e PC. Um jogo que para a época tinha gráficos muito bons até, né? Mas a grande representatividade daquele jogo eram os carros super esportivos. Com várias fugas de polícia também. E nada mais super esportivo do que um Pagani Zonda, né? Esse carro é muito raro, muito exclusivo. Como eu disse, se ele fosse pintado de preto ia aparecer um batimóvel. E também é um carro muito rápido de performance. Embora ele tenha um motor aspirado, né? Diferente ali da tecnologia do Pagani Huayra que surgiu depois. Esse carro é bem raiz ainda, com design quadradão. Que marcou época ali do final dos anos 90 e anos 2000 também. Eu me lembro do Pagani Zonda no Gran Turismo 4 de Playstation 2. Realmente é um carro bem antigo, de um jogo bem antigo. Comente aí se você é dessa época ali do Playstation 2. Era um dos carros mais raros do Gran Turismo 4, né? E um dos mais rápidos também. Depois ele foi substituído pelo Huayra. Que ganhou um design bem mais futurista, um design bem mais harmônico, menos rústico. Porque esse Pagani Zonda aqui, ele é bem quadradão, bem rústico, bem espartano. Com vários detalhes em fibra de carbono. E isso de fato favoreceu ele na pista. Ele não é tão grande, não é tão pesado, né? Você vê a aerodinâmica dele. Ele ganhou esse aerofólio aqui pra ajudar no downforce. Então, ele tentou ser o carro mais moderno possível. Ficando em fabricação até 2012. Então, você vê que ele ficou em fabricação durante mais de 10 anos. Aguentando ali concorrentes muito mais modernos. Mas, ele tem sim o seu brilho, o seu charme. E o seu toque de exclusividade, sem sombra de dúvida. Galera, esse foi o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Falando um pouco sobre o Pagani Zonda. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, compartilhe com os amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. Beleza? Vou finalizando o vídeo por aqui, então. Muito obrigado a todos. Tudo de bom pra vocês. Valeu. Falou.